Música Você que quer trocar o seu carro ou você que quer comprar o seu carro novo é aqui na Auto 7 Class e aproveitar neste final de semana grande feirão Auto 7 Class São mais de 500 ofertas, carros abaixo da FIP, análise de crédito na hora e sem nenhuma comprovação de renda É comprar o seu carro novo com CPF, RG e comprovante de endereço, mais nada, mais nada Então vamos lá, o telefone Auto 7 Class é 15 3412 2222 Você também pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 15 99175 4959 Qualquer dúvida, mande a sua mensagem, esclareço para você na hora E aproveitar a campanha deste mês, hein? Comprar o carro com R$ 500,00 de entrada Parcelas de R$ 500,00 é fácil demais, é fácil demais E a primeira oferta é o Corolla Autos 2011 Motor Flex, bancos de couro, câmbio automático, rodas de liga leve, ar-condicionado Desembaçador traseiro, aquecimento, carro completíssimo, carro completíssimo E a Auto 7 Class tem o melhor preço para você E a Auto 7 Class tem a melhor avaliação do seu carro na troca Então aproveita e você já anotou o telefone e ligue agora, hein? E olha só, a campanha Auto 7 Class Entrada R$ 500,00, parcela R$ 500,00 Celta LT, ano 2014, motor 1.0 Carro completo, freios ABS, airbag duplo Desembaçador e limpador traseiro Direção hidráulica, completíssimo, completíssimo Então aproveite, hein? E olha só, família cresceu? É a minivan Spin LTZ 2014 1.8 Flex Sete lugares, sistema MyLink, ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica Desembaçador e limpador traseiro Preço sensacional, R$ 47.900 Mas você que está acompanhando o programa Pense Alto Anotou o telefone Auto 7 Class Ligue agora, ligue agora R$ 2.000,00 e desconto para você na Spin LTZ Então vamos aproveitar, vamos aproveitar Olha só, parcela barata, entrada barata na Auto 7 Class Uno, o Economy, isso mesmo, Uno, Economy Way, Flex 2011, quatro portas, está na campanha A entrada é apenas R$ 500,00, é isso aí R$ 500,00, entrada e parcela de R$ 500,00, então aproveite Análise de crédito é super rápido aqui Apenas com CPF, RG, comprovante de endereço Não exige mais nada de você E olha só, agora é Gol, hein? Gol Gol, geração 4, 2013, quatro portas Motor 1.0, carro com ar-condicionado Conjunto elétrico, direção hidráulica Aquecimento, completo, completo Está na campanha, está na campanha A entrada é apenas R$ 500,00, parcela R$ 500,00, é fácil demais É fácil demais e é só aqui É na Auto 7 Class, então aproveite Vamos aproveitar Ligue agora, mande a sua mensagem no WhatsApp E olha só, mais um carro na sua tela É o Fox Rock in Rio 2014 Ar-condicionado, direção hidráulica Conjunto elétrico, desembaçador, limpador Trazer aquecimento, rodas de liga leve O melhor preço é na Auto 7 Class A melhor avaliação da sua moto é aqui Então aproveite, venha para cá Venha trocar o seu carro, venha trocar a sua moto Vamos lá, vamos lá Cris, vamos lá E olha só esse carro, hein Baixa quilometragem É o Toyota Etios Ano 2013 Esse carro tem apenas 13 mil quilômetros rodados Está na campanha Auto 7 Class Vamos aproveitar, está na campanha A entrada é apenas R$ 500,00 Parcela R$ 500,00 Fácil, fácil demais Para você que trabalha como autônomo Sem nenhuma comprovação de renda Para você que entrou agora na empresa Isso mesmo, então eu entrei na empresa Tenho pouco tempo de registro Aqui eu garanto, seu crédito é aprovado Então vamos aproveitar Vamos aproveitar, vamos ligar agora Mais um carro, Cris Vamos lá, vamos lá Olha só, Classic LS 2013 É o Classic LS 2013 Esse carro motor é 1.0 Ar-condicionado, direção hidráulica Está na campanha, está na campanha Entrada apenas R$ 500,00 É isso aí, R$ 500,00 Entrada e parcela R$ 500,00 também Essas facilidades é só na Auto 7 Class Mais um carro, Cris Ford Ka É isso aí Ford Ka Flex 2012 Motor 1.0 Está na campanha Vamos aproveitar, né minha gente É fácil demais Você que está acompanhando Está assistindo Quer comprar o seu carro É na Auto 7 Class É apenas R$ 500,00 de entrada Parcela de R$ 500,00 Facilidades você só encontra aqui Então aproveite mais esse carro Super econômico Baixa manutenção É o Ford Ka Carro para o trabalho, né Carro não Um utilitário, né Vamos lá, vamos lá É a Fiorino Isso aí Fiorino Flex 2013 Motor 1.3 E está fácil demais Comprar esse carro Ganhar o seu dinheiro Ramo de transporte Para a sua empresa Fazer entrega Vamos aproveitar Comprar essa Fiorino Com apenas R$ 500,00 E parcela de R$ 500,00 É só aqui Então vamos lá Não anotou o telefone Anote agora 1534122222 WhatsApp é 15991754959 E muito mais No site da loja Isso mesmo Acesse Autocetclass.com.br São mais de 500 ofertas Para você E lembrando Neste final de semana Grande Feirão Autocetclass Venha para cá Vamos aproveitar Autocetclass É aqui no centro De Sorocaba Rua 7 de setembro 328 Autocetclass É a sua garantia De um bom negócio Tchau 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 Tchau